E aí galera, mais um episódio do Hardcore, e nesse episódio eu pretendo voltar pra minha casa, pegar o que tava faltando, e pra voltar pra casa galera é só usar o Orbe Mágico que a gente vai teleportar pra cá, então a ideia é muito boa, eu vou, tem comida aqui ó, eu achei o resto dos carvão galera, tava no dragão, eu tinha deixado no inventário do dragão, hum, tá tão baratinho, mas eu quero pegar aí coisa lá no meu, no meu jogo, no computador, ele tá desbloqueando as coisas, tá, hum, então é só isso galera, nós necessitamos de voltar lá pra casa, pegar nossas coisas e voltar pra cá, pra voltar pra cá é rápido né, só usar o Orbe Mágico, por isso que eu vou levar ele até, e, nossa, eu pulei na água, e é, então bora lá né, eu já leitei algumas coisas lá em casa também galera, só que eu não fiz muita coisa, eu fiz pouquinha coisa, na série Survival, eu já fiz muitas missão, por isso que não veio episódio hoje, tá, hoje, esse episódio que eu tô fazendo, eu pretendo colocar na quarta-feira né, e, eu ia colocar o Survival, só que no fim eu mudei de ideia, porque eu tenho que treinar o dragão até o nível 50, que eu vou fazer, aí, voltando, então vamos pra cá, pra, lá, por coisa que eu falei pra vocês, ainda bem que eu tenho comida, eu vou deixar aqui, ah galera, isso aqui é muito apelão, então apelão que eu posso usar isso aqui pra conseguir comida galera, é muito bom isso aqui, caraca, hum, eu tô ofendendo aquele barco galera, eu vou pra aquele barco ali depois, vamos agora, aí, agora sim, vamos ver se tem alguma coisa interessante nesse barco, hum, bem, é só aqui que tem baú mesmo, nossa, que interessante, eu consigo um monte desses com os meteoros bugados, é, que sem graça, eu não me lembro exatamente a nossa coordenada da nossa casa galera, eu não me lembro exatamente, então eu vou ter que dar uma olhada aqui, é galera, encontrei, eu andei um tanto até, eu andei, tipo, muito mesmo, tipo, eu andei até 1300 e errei a coordenada, padrão de sempre né, eu sempre esqueço, mas chegamos em casa galera, hum, eu tenho esses três baús aqui, nossa, tem muita coisa, coisa, caraca, tem bastante coisa inútil também né, mas é isso aí né, eu tenho que vir aqui pegar os itens né, lembrando que tem a dungeon ali embaixo, e no caminho eu decidi que eu vou morar naquela casa mesmo, porque lá tem a vantagem da plantação poder ser subterrâneo, isso é coisa que não tem nas outras casas, esses baús aqui tem coisa que não nos interessa, que a gente já tem lá, o TNT não precisamos, pá, já tem lá também, essas coisas a gente não precisa galera, eu vou deixar essa casa desse jeito mesmo, eu não vou modificar nada, vou deixar ela assim mesmo, essas plantações não vão crescer no futuro, então né, um dia a gente volta aqui pra pegar a plantação, se voltar né, no caso, tem as maçã aqui também, mas eu não tô muito afim de pegar, se eu aumentar o gráfico vai travar tudo, e já que a gente pode andar muito longe galera, eu tô afim de andar em algum lugar, depois quando chegar de noite a gente volta pra casa galera, essa é a ideia que eu tenho, aí no lugar que a gente olhar por aqui, a gente já troca alguns itens interessantes, mas pra esse mapa aqui, pra esse lado não tem nada, 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 então o jeito é voltar pra casa, ultra, voltar lá, chegamos, não carregou as mesas, ó que bonito, não carregou o negócio, deixa eu andar um pouquinho, aí agora vai carregar, aí eu queria ficar bugado, nossa, tá, eu vou ajeitar umas coisas aqui em casa galera, ajeitar os baús e é isso aí, olha que bonito galera, eu peguei, eu acabei de terminar, gastei três martelos de ferro e tirei todos aqueles pilares e fiz essa estradinha aqui galera, hum, eu dei uma olhada galera e olha o que aconteceu, eu não entendi mais nada, essa aqui cresceu, porque eu tava aqui, então eu vou plantar aqui mesmo galera, ah e outra ideia, aqui vai ser tudo uma plantação, tipo aqui vai ser uma plantação e olha o que que eu fiz ó, aqui pra me descer de escada e aqui normal, pra mim me atirar e claro, vou colocar uma coisa pra mim não levar dano, uma escadinha no fundo ali, eu caio e vai cair em cima da escada, aí não leva dano, aí galera, aqui eu quero fazer uma arena pra gente pegar e fazer farm ou treinar os pets, as duas coisas no caso né, aí eu vou ter que tirar o pedaço da montanha aqui e fazer uma arena embaixo aqui galera, o que que vocês acham? Eu acho uma ótima ideia no hardcore e fazer um negócio desse não é fácil e já que a gente tem um castelo a gente pode aumentar a parte de baixo e aqui vai ser muito bom porque aqui já vai ter parede né, ele vai conseguir o mundo de bloco e coloca aqui em volta, essa é a minha ideia galera, eu acho que vocês vão gostar principalmente aí quem, eu já vi uma pessoa que tava querendo fazer exatamente o que eu tava fazendo aqui no hardcore, tá, pra não se perder, é só olhar as coordenadas tá, quem quiser fazer a mesma coisa que eu tô fazendo e é isso aí né, eu vou aqui pegar mais terra, aproveitar que eu vou coisar ali embaixo mesmo e eu tenho que conseguir mais comida galera, mas eu tô muito tranquilo porque isso aqui ó, ó, ó a estratégia aquilo ali galera, ele tira muito, ele dá muito dano e eu consegui carne muito fácil, é só acertar uma vaca uma vez já é o suficiente olha aí ó, aqui agora eu vou pegar um mundo de martelo porque eu vou usar muito né, já que tem que coisar ali embaixo um, dois, aí tá bom, depois eu pego mais, eu preciso de só uma escada, então eu vou guardar esse resto e é isso aí galera, eu vou ajeitando as coisas aqui e a gente vai ver como é que vai ficar esse episódio ele vai ficar pequeno mesmo, tá galera, eu só queria mostrar mesmo, pegando as coisas e aumentando a nossa casa, construindo uma coisa nova, aí quando estiver pronto eu vou filmar de novo galera e caso aconteça alguma novidade, bem, eu vou começar, é isso que eu ia dizer eu vou começar a deixar o gráfico assim galera, o gráfico menor, qualidade menor eu espero que não tenha muita reclamação, eu acho que não vai ter, não tá tão ruim assim né galera o gráfico ficar assim, tipo não tem aquela qualidade que tinha no antes, que era 3D, tudo era mais bonitinho mas né, aí quando as coisas melhorar aí eu deixo aí no gráfico melhor, por enquanto eu vou deixar assim e é isso aí, eu vou aumentar aqui a plantação e bora nossa galera, sério, demorou pra caramba, sério, demorou demais pra me terminar o negócio mas eu consegui, e ficou assim galera, eu mudei a escada de lugar ó, aqui eu fiz a plantação, já tá crescendo, eu não consegui toda a terra suficiente ainda pra encher isso aqui e mais uma coisa interessante galera, ó, vamos descer e olha como ficou nossa arena de treinamento pros pets galera no caso aqui é só o dragão né, mas ela ficou assim, tinha aquela montanha galera, que cruzava aqui dentro, essa daqui ó eu quebrei ela inteira, fiz isso aqui galera, sobrou 700 e tantas pedras ela tá lá no, essas pedras, eu vou até mostrar pra vocês a quantidade toda pedra que eu gastei, que eu peguei quer dizer e olha que eu usei ainda no muro ali que eu tava fazendo então tipo, eu calculo que eu tenha conseguido mais de mil negocinho de pedra, só nesse quadrado ali galera hum, e como a gente tá no hardcore isso aqui é muito bom, sério e olha como eu evoluí de nível eu tô nível 35, cara inacreditável olha isso eu passei muito, muito, muito nível nem eu consigo acreditar vou deixar aqui o pet vamos ver se ele é forte o carinha que eu vou spawnar vamos ver ele vai dar poção de mana, mas ele dá muito dano nossa ele recupera muita vida, o dragão vai perder pra ele ah, não perdeu mas mesmo assim é complicado um treinamento pro dragão, é isso aí eu não coloco uma Aragog, que a Aragog deve tá muito forte mesmo assim galera, bah isso aqui vai ficar muito bom até pra gente fazer farm também, quando a gente quiser lá em cima eu entendi galera deixa eu só matar mais um bichinho daqui aí vamos testar a minha nova mas eles não tão dropando mais poção de mana, acho que é porque tá mais difícil então galera ali em cima agora eu vou mostrar com a velinha, pra quem não conseguiu enxergar ah, ficou assim ó eu tapei aquele escanto, tá, pra ficar mais bonitinho pra não dar esse bug de negócio não crescer e eu confirmei a minha teoria galera talvez tu só consiga plantar em lugares onde já tem água ah, depois no futuro eu acho que dá pra plantar onde, onde tinha tipo, onde tu colocou a água, mas de primeira aqui funcionou, ó de primeira, de primeira foi muito na sorte eu já tinha até mostrado um videozinho pequeno antes ah, é isso aí eu vou fazer mais umas coisas nesse episódio também eu tô, galera, eu quero que vocês me dêem uma ideia o que que eu posso fazer com tanta pedra com isso aqui, tipo, o que que eu posso construir nós já não, não vamos falar bobagem, pelo amor de Deus mas tipo o que que eu posso fazer além da missão, claro, né a missão dá pra cumprir tranquilo easy easy aliás, eu gastei todos os ferros que eu tinha eu acho é, eu gastei quase, eu gastei tudo eu devia ter gastado mais de 20 martelo e agora eu tenho que fazer ferramenta pra mim colocar ah, não, já tem pra mim pegar um pouquinho de coisa ali e plantar também, né, galera o trigo então, galera, eu quero que vocês me dêem ideias aí eu vou jogar em off depois desse episódio, no caso e vou juntar outros spawners e vou colocar em alguma coisa por aqui fazer uma porta aqui também pra descer aqui com tanta pedra, galera pra gente subir até lá em cima mas tipo não vale a pena porque a gente pode simplesmente colocar um portal e ir lá então não vale a pena construir ainda mais um hardcore, né seria tipo uma perda de tempo e ainda quando a gente perde tempo é como se a gente estivesse dizendo pra morrer, né a gente não pode perder tempo tem que fazer só coisa útil então, o treinamento, galera eu pretendo chegar lá no nível 100 passar do nível 100 pra depois tentar enfrentar o senhor dragão então, mas eu tô vendo que a coisa vai ser difícil mesmo porque eu coloquei isso aqui eu vou pegar trigo aí eu vou pegar um pouquinho de trigo vou mostrar pra vocês como é que fica pronto ou melhor, eu vou pegar o resto da terra que falta, galera pegar o resto da terra que falta e é isso aí até daqui a pouco é, ficou bonito, galera só que, né eu já fiz burrice eu peguei e fiz tudo isso aqui de pão e não deixei coisa pra me completar aqui, ó mas ficou muito bonito, né vai dizer ah, que plantação bonitinha pelo jeito, galera é a luz do sol tipo, que deixa ela amarela ou verde aqui no escuro ela é toda verde, ó por causa do reflexo da água a água deixa uma cor verde nas coisas aí eu acredito que seria por causa disso olha ali vocês viram ela crescendo tá muito bonito eu aumentei essa coisa aqui, galera pra ficar mais alto, tá por isso que tá assim bem tá ficando de noite eu acho que o episódio tá ficando por aqui, galera eu não tenho muita coisa pra fazer nesse episódio eu fiz a maioria das coisas em off no próximo episódio vai ser treinamento eu acredito que será treinamento meu e do meu pet pra gente ficar mais forte é isso aí foi uma coisa pequenininha mesmo só pra mostrar pra vocês as coisas falou tchau tchau Tchau, tchau.